Pelas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria, Pai Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Se pelo mundo os homens Sem conhecer-se vão Não negues nunca a Tua mão A quem Te encontrar Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Mesmo que digam os homens Do nada podes mudar Luta por um mundo novo De unidade e paz Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Santa Maria, vem Santa Maria, vem Se parecer Tua vida Se parecer Tua vida Inútil caminhar Lembra que abres caminho Outros Te seguirão Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Você que está chegando Bem-vindo, seja bem-vindo Você que está chegando Bem-vindo, seja bem-vindo Só estava faltando você Aqui, só estava faltando você Irmão, só estava faltando você Aqui, bem-vindo a celebração Você que está chegando Bem-vinda, seja bem-vindo